Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei pra mais um vídeo, gente, o último vídeo aqui. Como a minha rotina tá super corrida, eu tenho, assim, basicamente o final de semana pra gravar os próximos vídeos pra vocês. Então, tô fazendo uma leva aqui de vídeos. Já estou no último, mas eu gravo com muito carinho pra vocês. E o vídeo de hoje é mostrando as minhas maquiagens favoritas do momento. Eu sei que tem muitas seguidoras que amam ver sobre maquiagem aqui no canal. Às vezes eu não comento tanto, né? Não faço tanto vídeo, assim, de maquiagem porque não costumo ter tantas visualizações quanto produtos de outras categorias, né? De beleza. Mas eu amo também. Então, de tempos em tempos, eu sempre tento trazer vídeo de maquiagem aqui no canal. E dessa vez eu vou mostrar as makes que eu mais tenho usado no momento. Compartilhar aí com vocês esses produtinhos. Até porque Black Friday tá chegando, então quem sabe vocês consigam comprar algum desses produtinhos, né? Então, se vocês gostam desse tema, já deixem o like aqui abaixo. Se não estão inscritos, se inscrevam e bora lá. Bom, vamos começar com base. Gente, tem produtos aqui, nacionais e produtos importados. E assim, eu vou tentar deixar aqui abaixo pra vocês lojinhas de importados. Eu nunca comprei com elas, mas eu acompanho. E parecem ser super de confiança. Tem blogueiras que eu sigo que já compraram, já fizeram alguma propaganda. Porque tem produtinhos importados que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas que, assim, em época de Black Friday, às vezes tem até mesmo a Sephora Sale. Então, vocês podem garantir, às vezes, algum desses produtinhos em lojinhas de importados. Que podem fazer aquele redirecionamento. Então, vocês compram no site da Sephora e mandam entregar pra essas pessoas. E depois elas mandam aqui pro Brasil. Não é só pra mostrar pra vocês, porque, querendo ou não, são os produtos que eu mais tenho usado. De base, gente, eu separei aqui Daily Tint da Nina Secrets, que eu tenho gostado muito. Eu amo a base mesmo da Nina. Se for pra falar entre a base e esse produto, eu prefiro a base. Mas eu tenho gostado muito desse também. Ele tem um acabamento mais sequinho, tá? Então, se você tem a pele mais oleosa, pode ser até que você goste mais dessa versão aqui. Mas, assim, é um ótimo produto pra usar no dia a dia. Tem uma cobertura muito bonita na pele. A minha cor é A3, tá? Deu certinho pra mim. Inclusive, não fica amarelada como, por exemplo, a base na cor 5. Fica um pouco pra mim. Mas, assim, é um produto que eu tenho amado. Eu acho que tem 25ml. Então, assim, é, assim, pro dia a dia. E se usar todo dia, vai acabar bem rápido. Mas eu acho que vale super a pena ter. Os produtos de maquiagem da Nina, eu amo. E deixa um acabamento bonito na pele, natural e dura o dia todo. E aí, de uma versão importada que eu tenho usado muito, é a base da Rose Labs, da Lady Gaga. Que é, assim, maravilhosa. É uma base, gente, que ficou... É uma das bases mais bonitas, sabe? Assim, na minha pele. Mas pode ser que não dê certo com todo mundo, assim, como qualquer produto de beleza, né? Eu sigo a Brelina, gente. Se vocês gostam de vídeo de ASMR, ela é maravilhosa. Vou deixar o link dela aqui abaixo. Eu amo os vídeos dela. Me ajuda muito, assim, a ficar mais concentrada nas minhas atividades. Porque eu gosto de ouvir ASMR, tanto antes de dormir, quanto fazendo alguma coisa também. Eu amo, amo, amo o canal dela. E a gente sempre troca ideia. E aí, eu postei lá no Instagram, né? Que eu tô apaixonada por essa base. E ela falou, nossa, eu queria que ela tivesse dado certo pra mim. Mas ela abre muito na minha pele. Ela abre todinha. Então, assim, não sei exatamente como é a preparação de pele. Isso também pode variar de pele pra pele. Mas, contando pra vocês que isso aconteceu com ela. Mas, comigo, essa base dura o dia todo. Eu peguei uma cor que fica exatamente do meu tom. Que é a 100 Light Neutral. Dá certinho pra mim. E, assim, fica perfeita, sabe? E amo. É uma cobertura de média pra alta, com acabamento mais glow. Mas, assim, nossa, ela é perfeita. Se vocês quiserem, eu posso fazer resenha dela. Se não for resenha, assim, tipo, pra esse formato aqui. Às vezes, pode ser pro shorts, né? Vocês me falam. Mas é uma base aí maravilhosa. De corretivo, eu comprei o da Ruby Kisses Under Eye Corrector. E eu tenho amado. E, assim, eu sou muito chata com corretivo. Porque corretivo é um tipo de produto, assim como base, que eu gosto de gastar, sabe? Então, porque eu quero ter a melhor cobertura possível. E ele, gente, me surpreendeu muito. Ele tem uma cobertura muito bonita. Ele é um corretivo muito fininho. Mas que ele cobre bem. Então, é isso que eu fiquei mais surpresa com ele. Eu peguei na cor 15. Deu certinho pra mim. Porque eu vi algumas pessoas comentarem que a cor 20 é mais amarelada. E, assim, o meu fundo não é amarelado. Eu sou neutra fria. Então, eu peguei a 15 e deu certinho pra mim. Então, assim, por exemplo, esses dois aqui são o meu combinho do dia a dia. E, assim, a minha pele fica linda, sabe? Tenho amado demais. E uma versão importada, que eu tenho amado, é o corretivo da Huda Beauty. Esse 4 Filter Concealer. Eu peguei na cor Coconut Flakes e deu, assim, certinho pra mim. Deixa uma cobertura maravilhosa. Porque ele é mais grossinho. Ele cobre super bem. É o tipo de produto que eu amo. Mesmo tendo linhas, ele dá certo pra mim, sabe? Pra mim, o principal é cobrir bem a minha olheira. E ele é fantástico. Eu custei a achar quando eu viajei. Mas, finalmente, consegui achar o meu tom. E, também, já adianto, tô amando o pó da Huda Beauty. Confesso que comecei a ficar meio pão dura. Não gosto de ser pão dura. Mas, no início do ano, eu tava usando muito. E ele fiquei, ai, tô usando muito porque eu tô amando. E, aí, depois, eu fui dando uma freada porque eu não queria que ele acabasse. Então, acaba que tem muito produto aqui. Vou voltar a usar com bastante frequência. Mas, eu tava assim porque eu tô, tipo assim, ai, gente. Quanto que eu paguei nesse pó? Uns 40 dólares? Deve ter sido algo tipo isso, sabe? Que é caro, né? Mas, assim, fantástico. E eu peguei a cor rosinha. Que é a Cherry Blossom Cake, tá? E deu super certo. Não é qualquer marca que consegue fazer um pó rosa. Não ficar rosa na nossa pele. Claro que depende do tom de pele também. Mas, assim, esse é pros padrões de rosa. Ele é até bem rosa. E ele não deixa meu rosto rosa nem nada do tipo. Duro o dia todo. Muito bom mesmo. E eu comprei recentemente também o pó da Fran. Porque é o meu da Bruna Tavares. Que eu amo. Acabou. E como eu já tinha recomprado ele. Eu queria testar outro, né? Até pra mostrar pra vocês. E tenho amado esse da Fran, gente. Muito bom. Ele é super fininho. Fiquei encantada com isso. A minha cor é a Plush 1. E, assim, ele também sela super bem o corretivo. Não volta a olheira, tá? Porque tem pó que a gente aplica. Tipo assim, tá aquela cobertura maravilhosa, né? Do corretivo. E a gente vem com pó. Volta a olheira toda. Porque o pó não deu muito certo. Oxidou. Esse pó não faz isso. Então, indico super vocês a testarem esse pó da Fran. Muito bom mesmo. Aí, eu tenho aqui. Máscara de cílios. As que eu mais tenho usado nesses últimos tempos. A da Essence, a Lash Princess, que tem esse aplicador em espiral. Que é um dos que mais dá certo, assim, pra maioria das pessoas. Porque o Better Than Sex da Too Faced também tem esse aplicador, assim, em espiral. E dá muito volume. Então, se você quer volume, você precisa de uma máscara de cílios que tenha esse detalhe aqui em espiral. E, assim, Essence tem um preço muito bom, sabe? Nos produtos. E as máscaras são maravilhosas. E Maybelline também, né? Mas com um precinho um pouco mais elevado. Essa daqui é a The False Surreal. Muito boa também. E eu tenho feito misturinhas, assim. Eu venho primeiro com a da Maybelline. E depois venho com essa aqui. Mas as duas separadas também são lindas. Mas eu tenho feito esse combinho das duas. E tenho amado também. São muito boas. De blush. Tenho usado bastante o que eu comprei da Rode. Que é a marca da Hailey Bieber. Ele é super bonitinho, gente. E eu peguei na cor Pig. Que é um tom rosadinho. Porque, assim, é a minha marca, sabe? Eu amo blush rosinha. Ele é super bonito. Eu não tô com ele agora. Eu tô com o da Dior. Mas ele é mais glow mesmo. Então, dá aquele efeito de pele mais natural. Bem na proposta que a Hailey Bieber gosta de mostrar. Eu tô encantada com ele. Mas ele é um produto que a gente tem que saber usar. Porque, senão, ele não dura tanto na pele. Mas fazendo umas truqueiras aí. Por exemplo, na região que eu aplico ele. Eu não... Eu selo com pó pra vir com ele. Não abre, tá? Não abre a base nem nada do tipo. Mas eu dou uma selada. Porque aí eu venho com ele depois do pó. E ele dura mais na pele. Então, fica a dica aí pra vocês também. Mas eu fiquei encantada. E já mostrando um outro produto da Rode também. Que é o Lip Tint. Super fofo. Essa cor aqui é a Short Cake. Assim, que antes eu não tava querendo comprar. Porque eu fiquei... Gente, ele é muito rosa, né? Não vou gostar. Mas ele tem um tom de rosa. Acho que aqui vai dar pra ver, ó. Bem levinho. Tá vendo? E aí ele fica aquele leve tom rosadinho nos lábios. Eu acho que fica super bonitinho e jovial. De sombra, gente. Eu confesso pra vocês que eu não tenho usado muita sombra. Às vezes, se eu quero usar alguma coisa. Eu venho só com um bronzer, né? Marrom. Aí eu aplico ele assim no meu côncavo e só. Mas, por exemplo, hoje eu passei. Então, quando eu tô afim de passar alguma coisa. Eu tenho usado essa palhetinha da Nina. Que antes tava meio esquecida. Porque eu tenho meio que esquecido das minhas sombras no geral. Aquelas. Eu tô ficando mais natural na maquiagem. Apesar de amar a sombra. Eu acho coisa mais linda. Mas não tenho usado tanto. Mas quando eu uso. Eu tenho usado essa da Nina Secrets. Eu não sei se ela ainda tem à venda. Porque ela era de uma coleção limitada. E depois ela voltou. Eu não sei, sinceramente, se vocês acham ela ainda. Mas é essa palheta rosa da Nina. É... Super bonita. Ó. E assim, gente. Ela tem muita, 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 muita qualidade. Deixa eu fazer assim. Pra ver melhor. Ela tem muita qualidade. É... Esse tomzinho aqui. Eu sou apaixonada. É o que eu tô usando. Porque... Ele me lembra a... Sombra Solstice da Urban Cake. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu sou apaixonada. Que é um meio furta-cor mesmo. Que eu acho que fica super diferente. Então, fica esse tomzinho. Tá vendo, ó? Mas... É... Furta-cor mesmo. É... Tem esse tom que é mais salsadinho. Esse mais dourado. E esse aqui é um pouco mais champanhe. As sombras são muito pigmentadas. Então, essas aqui tem muita qualidade. Deixa eu fazer um swatch levinho aqui pra vocês. Olha isso, gente. Muita, muita qualidade mesmo. Aí, eu fico olhando pra ela e penso. Nossa, por que que eu, às vezes, fico tanto tempo sem usar, sabe? Mas é porque, querendo ou não, eu não uso muito sombra com brilho, assim, no dia a dia. Mas ela é uma paleta maravilhosa. Se vocês acharem ainda pra vender, eu acho que vale muito a pena, gente. Olha isso. Eu dei uma leve esfregadinha. E essas sombras matte também são muito pigmentadas. Vale a pena mesmo. E aí, de batom, eu separei aqui o Faux da MAC. Quem me segue há mais tempo também sabe que eu sempre amei muito esse batom. Não é o que eu tô usando agora. O que eu tô usando é o Mer da MAC também. Mas o Faux é, tipo assim, o meu batom queridinho da vida. Ele é um tom rosado muito bonito. Fica bem elegante. Ó. Um tom rosadinho fofo, sabe? Eu sou apaixonada por ele. Eu fiquei mais tempo sem usar porque o meu acabou. E aí, eu fui usando outros porque se eu fosse abrir um novo, eu só ia ficar usando ele. Mas aí, eu voltei a usar. E é um tom muito lindo. E assim, eu gosto desse tom mesmo mais rosado. Porque o outro que eu separei pra mostrar que eu tenho usado bastante é o Pilotwalk da Charlotte Tilbury. Eu comprei um kitzinho travel size, né? De viagem. Do lápis de boca e do batom. O batom super fofo. Como eu tenho muito batom, pra mim é uma boa, sabe? Comprar batom mini. Porque assim, querendo ou não, vem muita quantidade, sabe? E assim, e é mais barato. Mas é um tom muito bonito. Eu sei que tem esse tom agora na versão light, né? Mais clarinha. Acho que eu vou gostar também. Mas esse aqui, ó. Ele é esse, tá? Dá pra ver que esse aqui é um pouco mais rosa. E esse aqui é um rosa um pouco mais fechado. Mas fica super lindo nos lábios. É o tom que eu mais gosto de usar. Que tá na minha cartela também, que é verão claro. Acho que dá super certo. E eu me sinto, assim, bonita, sabe? Com poucos produtos. Eu tenho procurado praticidade. Não sei vocês. Bom, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem pelo menos um produtinho de make que vocês tenham usado aí bastante. Quem sabe eu adiciono na minha lixinha aí de próximas comprinhas. Se vocês gostaram, deixem o like aqui abaixo. Se não estão inscritos, se inscrevam. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um super beijo pra vocês. E até mais.